O corpo do homem encontrado no leito do rio Queto, em Coronel Vivida, embaixo da ponte da PR-562, foi identificado como de um homem de 23 anos de idade que residia em Itapejara do Oeste. A polícia militar foi acionada por populares que passaram pelo local e encontraram o cadáver boiando no leito do rio, embaixo da ponte. Segundo a polícia, tratava-se de Celso Brandão, de 23 anos. O corpo de bombeiros foi acionado para retirar o cadáver do rio, no local de difícil acesso. O IML de Pato Branco recolheu o corpo para a necrópsia e liberação aos familiares para o sepultamento. A polícia civil instaurou um inquérito para apurar o caso e não adiantou-se a suspeita de homicídio ou de morte acidental por afogamento.